Olá povo brasileiro aqui de novo quem gringa vai te contar como vocês já sabem estou no sul do país gente uma maravilha amei as casas aqui é lindo para hoje comparar um pouquinho do Bahia com um pouquinho do sul gente Bahia é muito 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 linda mas um pouquinho bagunçada vou ser sincera tá povo gosta de festa aqui você quase não ouve música brasileira olha as casas como são lindas gente eu tô pela primeira vez conhecendo os lugares diferentes olha essa casa aqui gente as casas são bem estruturadas aqui amou uhuuu estou andando gente lindo na Bahia povo gosta de festa na Bahia povo gosta de acarajé poxa vida a seguir no sul não tem nem acarajé não tem nem a rocha não tem nem pablo e nem sofriência aqui que que brasil é esse gente aqui é outro tipo de Brasil graças a Deus que que tem feijão tem arroz olha as casas são demais gente maneiras demais gente amei e aqui como será fala um pouquinho diferente aqui em português bem puxadinho mas amei as casas aqui aqui na cidade de Moco Helter é muito limpa e eu vou dizer na cidade de um dia eu morei era Itabuna um lugar mais bagunçado do mundo bora ver mais coisas gente Moco Helter olha isso tem montanhas aqui temos palmeiras temos árvores diferentes temos casas lindas bora povo se divertir uhuuu gringa vai te contar chamando no sul do Brasil é um pouquinho diferente gente vou ver mais aqui tem muitos descendentes de alemães poxa vida eu achava que sou a pessoa mais inteligente da galera tá falando inglês não sei quantas línguas mas alemães fofos ainda não aprendi mas espera aí e tem árvore de laranja gente eu sei que para vocês é nada é bastante mas eu nunca vi árvore de laranja ao ponto certo quando eu cheguei no Brasil é lindo aqui eu tô no meio da rua não sei se aqui pode quebrar regras porque na Bahia a gente quebra regras demais tá gente anda no vermelho tá gente quando tá dizendo não pode entrar lá a gente entra na Bahia pode tudo gente na Bahia a gente pode tudo a gente bagunça na casa dos outros quando tá com fome vai na casa dos outros comendo é bom demais vamos andar um pouquinho gente tô amando esse lugar e ainda com summer look amei gente graças a deus eu achei um pouquinho de favela no sul pra não dizer pra povo não se achar que no sul tem tudo demais gente olha aqui ó olha olha aqui ó amei gente tá pra povo não se achar que no sul tem tudo demais tem tudo demais ó olha isso tô brincando tá me perdoa gente ó eu não tô ofendendo nisso tô falando a verdade verdade dois vezes o que é muito interessante pra mim ver outro lado do Brasil porque Bahia é um lugar assim sabe bonito tem um lugar lindo de natureza muito muito lindas praias e aqui gente eu amei a arquitetura é bem diferente assim né olha as casas aqui a comprei essa aqui só que não só que não gente um dia sem você famosa youtuber eu vou bancar assim ó festa da gente aqui ó é lindo é lindo mesmo é bem organizado as ruas ficam sem lixo até eu pensava será que sou da Bahia será que não vou jogar no lixo ver o resultado que vai dar e será que o povo vai ser preso aqui por causa das coisas que gente eu tô compensando muito mal tá eu tô pensando o que eu posso fazer de errado para ver raças do povo do sul tá e ainda meus focos deixa eu falar a verdade eu sou ainda baiana tá aquele povo do sul talvez podia se achar tá mas aqui cheguei ontem ó pera então deixa eu falar uma coisa assim ontem fui para o bar tá bem todas não gente bebi caipirinha de maracujá foi horrível da Bahia melhor da Bahia melhor e eu fui impressionante impressionada porque eu não era única loira eu me senti infeliz eu me senti infeliz gente da vida tá puta da vida porque eu falei gente sinceramente quando eu morava em Itabuna eu era aquela estrela do mar sabe por todo mundo queria pegar autógrafo cheguei no sul gente eu acho que não vou ficar aqui muito tempo não é muito chato muito chato muito gente branco muitas pessoas loiras e ainda não falou alemão então bora bora daqui ninguém aguenta não gente finalmente eu me sinto em casa achei banana tree quem sabe e seguir meu canal sabem que eu sou apaixonada por palmeiras e árvores de banana então gente se eu achei aqui banana tree eu sei gente eu não tô bêbada gente ó para com isso tá eu tô bêbada de felicidade eu achei isso a gente aqui a minha amor tá eu quero subir mais muito pequenininho agora eu tô me sentindo em casa eu acho que vou ficar no sul gente deixa eu contar outra história tá que agora lembrei andando aqui no sul naquela coisa do sul eu lembrei uma coisa quando eu foi morar no brasil há 8 anos atrás eu pensava gente tão engraçado que banana sabe aquela banana que vocês gostam cresce nos árvores de palmeiras nas palmeiras que a gente na escola eu tô falando sério tá nos desenhos a gente vê banana na árvore de palmeiras eu tô mesmo usando em mim mesmo bora bora andar mais bora andar bora fazer mais vídeos eu tô com vida boa aqui ó olha e que lindo então meus fofos aqui vou fechar meu vídeo aqui está muito na cidade chamando assim se inscreva no canal e deixar um like e até na próxima vou contar mais pra vocês lembra o que fiz aqui é toda a produção de hollywood cabelo fake maquiagem roupa do brasil então até tchau por favor escrevam alguns comentários e se inscrevam no meu instagram que se chama gringa vai te contar meu instagram é gringa vai te contar beijo inloque esse no sul olha o que o sul fiz comigo me estragou mesmo amo vocês amo vocês amo vocês amo vocês amo vocês amo Henrique amo eu amo eu